Vamos embora! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos aqui com tudo funcionando, o contagiro, o mostrador de trata de marcha, o mostrador de marcha e o odômetro aqui mostrando a nossa velocidade. Estamos na África do Sul. Na reformulada pista de Kaya Lame. Pista que também está presente no Assetto Corsa, no Assetto Corsa Competizione. Não sei se mais algum outro simulador, mas agora está também no AMS2 aqui. A Razer Studios disponibilizou para a gente essa semana. Essa pistinha é bem legal, eu gosto do traçado dela, acho que um traçado combina com carros de média velocidade. O Sprint Race que a gente está pilotando é um carro um pouco abaixo do que eu considero um carro de média velocidade. Mas ele ainda assim serve muito bem para essa pista aqui. A relação de freio está bem esquisita nesse carro. Eu gosto bastante da física dele enquanto eu estou acelerando, enquanto eu estou fazendo curva. Mas nas freinagens está bem estranho. Nossa, uns bumps violentos ali. Tira o equilíbrio do carro. E esse pôr-do-sol maravilhoso que essa engine sempre traz para a gente. Oh, segura! Vamos dar uma das tradicionais seis voltinhas aqui. Para a gente poder ver se tem algum bug, se tem algum problema de otimização. Por enquanto parece que não. Ver como que a inteligência artificial reage. O que dá para perceber agora aqui, que a gente já está quase completando a primeira volta. É que o defeito que a inteligência artificial apresenta ainda é o mesmo de todas as outras pistas. Que é uma certa lentidão nas primeiras curvas. Na primeira volta de modo geral, mas nas primeiras curvas de maneira mais específica. A pista eu já falei algumas vezes aqui, algumas milhões de vezes. Mas eu adoro os efeitos de luz e sombra desse simulador. Por isso que eu procuro sempre colocar nesse horário de fim de tarde aqui. Que eu acho que deixa o jogo bem mais bonito. Talvez no futuro eu mude um pouquinho para a gente não ficar sempre na mesmice. Essa parte aqui eu fico para trás, cara. Opa! Bateu atrás de mim ali. Ó! Ó! Deslogou de lado aqui, não sei se vai pegar na câmera. Agora pegou, porque eu tomei um passão por fora. Opa! Estou ficando. Segundo a volta completada, eu já estou ficando para trás. Ui! É isso? Que coisa, hein? Fazer o que, né? Nessa metade do final da pista aqui, eu tomo um banho. Tirando as duas últimas curvas ali. Eu tomo um banho lindo. Com medo de frear muito tarde. Ó! O clima dinâmico já vai dando aquela fechadinha tradicional na metade da corrida. Depois ele volta a abrir. Não, 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 não. Nossa, fui perdendo a traseira. Olha isso! Mas os carros estão meio esquisitos. Eles estão muito rápidos nessa parte aqui. E mais uma vez eu vou ficando para trás. E mais uma vez eu vou ficando para trás. Eu devia ter tentado acertar um pouquinho mais o freio. Porque o freio está muito traseiro. A roda está perdendo a traseira na hora de brecar nas curvas. É, acontece. Com algumas pessoas mais do que as outras, mas acontece. A gente finge que não aconteceu na hora e segue o reto. E toca o barco. Tentar chegar neles ali. Eu não vou chegar. Não só não vou chegar, como vocês sabem o que vai acontecer. Mais uma daquelas corridas vergonhosas que eu consigo fazer no meu próprio canal. Ficando em silêncio aqui. Fingindo que eu não estou me matando para tentar ser um pouquinho mais rápido. Isso é um desconto para mim. Caramba, velho. Olha isso. Trazerada linda. Quando você consegue consertar a traseira, é legal. É uma em... A cada 15 tentativas eu consigo fazer isso. Um xizinho aqui para não passar tanta vergonha. Estou pegando um pouquinho melhor a mão do carro. Se eu treinasse mais, talvez eu fosse pelo menos medíocre. Mas como eu me recuso a treinar para as coisas, eu fico aí nessa situação patética. Chegando, hein? Estou chegando, hein? Acorporei o Schumacher aqui. Vamos embora. Essa parte aqui que eu começo a ficar para trás. Ui, meu querido. Não pega a zebra onde não deve, não. O problema é esse, ó. Na primeira perna eu espalho demais. Aí eu demoro para reacelerar. E faço toda essa parte aqui. Com menor velocidade. Vamos lá, pelo menos eu acho que estou tentando, estou mantendo a distância. Quando eu vou ficar bom, quando eu vou ficar no bom, é quando eu vou acabar a corrida. Olha, olha aí agora, hein? Traseiradinha linda, controladíssima. Coisa linda. Está bem legal, cara. Pista está legal. Traçado é interessante. Não tem bug. Está bem otimizado. Inteligência artificial está ficando boa. Não, 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 não. Toquezinho. Toquezinho de leve. Porque, como diria meu ídolo, Cole Tricol, em dias de trovão, tocar é correr. Vamos embora. Acho que é a última volta essa aqui. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, 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 não. Por que, cara? Por quê? Por que eu não posso ter... Uma... Uma corridinha decente. Ah, que traseirada feia! Estava indo bem, estava melhorando! Ai ai! Fiquei chateado agora! Nossa, fiquei totalmente aqui! Que triste, meu amigo! Que triste! Acelerei demais ali, não fui perdendo a traseira. Já é uma situação de tração complicada, porque a gente está fazendo curva. E ai foi embora. Enfim, mas não é para isso que vocês vêm aqui, né? Não é para ver pilotagem boa. Embora eu tenho certeza que ninguém ia se importar de ver eu correr bem de vez em quando. Final da corrida, última volta. Duas rodadas em seis voltas. É a minha média. Ai, que triste! Mas seguinte, senhores... Bruno Mendes venceu. Fiquei em que lugar? Último? Nossa! Fiquei em último! Que vergonha! Seguinte... Pista está... Muito boa! É... Não tem bug. Inteligência artificial está bem legal. Está bem otimizada. Com esse sprint race aqui, fica muito, muito, muito legal pilotar. Recomendo, mais uma vez, para todo mundo, o AMS-2. E recomendo que vocês testem também essa pistinha aqui. E coloca aí, nos comentários, o que vocês estão achando. O que vocês acharam. Qual a opinião de vocês sobre Kayalami, versão remasterizada, digamos assim. Beleza? No mais, deixa like, comenta, compartilha. E, mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se vê muito em breve em mais um upload aqui no canal do Turco. Beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.